Minha vida se divide entre antes e depois do Grêmio. E eu aprendi que ser gremista é não se entregar nunca, é lutar até o fim. Porque esse clube tem alma, tem história. O Grêmio é campeão da Libertadores da América! É por ela que eu sempre entrei em campo, da base até o profissional. Porque eu sou só mais um torcedor, mas que tem a honra de representar as cores do Grêmio dentro de campo. E tenha certeza de que a dor do nosso momento vai se transformar na força que precisamos ter para recolocar o clube onde ele sempre mereceu ficar.